14 milhões e 700 mil estudantes das famílias que recebem o Bolsa Família tiveram a frequência escolar acompanhada nos meses de agosto e setembro deste ano. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, entre estas crianças e adolescentes, 95% cumpriram a exigência do programa. O objetivo das condicionalidades, tanto de educação quanto de saúde, é estimular os beneficiários do Bolsa Família e a acessar os serviços públicos e também ajudar a superar a pobreza.